E aí galera, beleza? Tô na Thrive, tô fazendo um videozinho diferente Pegando as faces de manezinho Tem muita gente que não me conhece galera Então o que eu tô fazendo? Eu tô me filmando pra que algumas pessoas possam me conhecer Essa voz embargada aqui É porque eu tô me recuperando, minha cirurgia já tô bem Mas ainda não tô 100%, beleza? E a gente tá aqui na Thrive pra mostrar pra vocês uma linha de motos clássicas E o pessoal, o André vai tá falando pra nós, explicando Pra vocês terem conhecimento, né? Dos modelos, do que elas oferecem Os valores É isso aí galera Então nós vamos passar aqui um videozinho Mas antes, vamos rodar a nossa vinheta turma Segue a vinheta galera É isso aí galera, voltei Aqui é a fila de motos clássicas, ó As motos tão aqui Tem vários modelos, pessoal Uma mais linda que a outra, galera De 900 cilindradas Mil cilindradas 900, 1200 cilindradas, né? Não tem mil cilindradas Ou é 900 Ou é 1200, tá vendo? O André vai tá Falando das motos E vocês vão conhecer As peculiaridades de cada uma Né? E questão financeira Também, beleza? Eu acho interessante a gente conhecer essas motos Tem um público que gosta demais Das motos Estilo clássico E se falando de Triumph, pessoal A gente não tá só falando de estilo, né? A gente tá falando de qualidade, pessoal Qualidade É Uma das coisas que a Triumph preza demais, beleza? Então nós vamos começar aqui agora, ó Vamos pôr o André no filme Pra ele começar a falar pra nós, beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma Isso aí, galera Voltei Ó o Andrezinho aqui, ó Tá bom, André? Tá bom? Primeiro, muito bom te ver de novo Viu, Mané? Pessoal aí que tá acompanhando A gente ficou muito feliz Com a sua pronta recuperação E um fim de semana depois Já da cirurgia tá aqui A gente tá feliz demais, viu? Logo nós vamos tá fazendo Muito conteúdo legal Sobimodo de novo E que você se recupere o quanto antes Obrigado, André Pessoal, o André Ele tá aqui Ele vai falar um pouco pra nós Eu mostrei Vou mostrar de novo, tá vendo? Essa aqui é a linha clássica, ó Ó Vou fazer um overview aqui, ó Tá vendo? Vai até lá no fundo Aí o André tá com a palavra Que eu tô Eu tô em processo de recuperação de voz O André tá mudando a voz É Ô, Mané, cara A gente amei aqui porque é o seguinte Eu gosto de salientar aqui atrás Que é uma das linhas Uma da A linha de moto clássica mais completa do mercado Então assim É um privilégio pra gente Ter vários modelos Com várias necessidades diferentes Pra cada piloto Você tem em cada modelo Tem uma que vai servir melhor E a Triumph tem isso E o mais legal Nós aqui da Triumph e o Preto Temos uma linha assim Completa A pronta entrega A gente tem sempre Muita facilidade pra vender moto clássica Aqui São as motos que vendem mesmo Que são motos lindas E você vai descobrir o porquê Agora que eu quero te mostrar E aí, vamos lá, pessoal Você quer começar por onde? Vamos começar aqui pelo cantinho, ó Essas duas aqui É Scambler 900 A vermelha e a amarela A vermelha e a amarela começa pela cor mesmo Certo Olha que estilo de cor legal O estilo de moto assim Que ele surgiu das motos Foi aqui Daqui que surgiu as motos trailer Então você tem aqui hoje A Scambler Que deu início às motos trailer Que a gente conhece hoje Que a Tiger 900 Que você anda Elas existem Essas motos dessa categoria Por conta dessas motinhas aqui, ó Ó, pessoal Eram motos de competição da época O pessoal fazia os rallies aqui Com essas motos Por isso o escapamento mais alto aí Deixa eu mostrar aqui Enquanto ele vai falando Eu vou mostrando, pessoal Vai lá, André Não são motos, mano Essas daqui Essas duas que você está mostrando 900 cilindradas Então, assim O motor T100, né Esse ali Moto incrível Com bastante tecnologia Tem acelerador eletrônico Como você sempre fala E gosta de falar Tem controle de tração ABS nas duas rodas Enfim Toda aquela tecnologia Que você já conhece Da atrás Ótimo Nossa Maravilha Isso aqui Essas duas motos, André Que você acabou de mostrar Tem a vermelha e a amarela, né É isso 900 900 cilindradas Essas duas estão disponíveis Pronta entrega Difícil você ver essas motos Disponíveis Pronta entrega André Esse escapamento alto Ele é proposital? Ele é proposital, Maré Esse escapamento é o seguinte É ele que dá o estilo Para a moto O estilo Scrambler É esse escapamento alto Que na ocasião O pessoal colocou ele ali Adaptou para a pessoa Poder fazer um rally ali Fazer alguma Passar na água Exato Tanto passar na água Quanto passar por obstáculos Para não pegar o escapamento Embaixo Que é muito baixinho Então ela é adaptada Para isso, Maré E quanto sai uma moto Dessa hoje? Essa moto aqui 56,490 Uma moto de custo-benefício Assim, impagável Uma moto é muito legal O valor dela É assim Ela tem um preço Muito, muito De custo-benefício Muito alto, Maré E a revisão dela também Revisão dela Cada 16 mil quilômetros Também Toda moto clássica Nossa, é assim Você vai fazer Cada 16 mil quilômetros Ou por ano Gastando aí Eu te garanto, Maré Pode pesquisar Liga aqui A gente vai passar O orçamento de tudo Compara Que você vai ver Que não é mais caro Porque nem uma moto japonesa Desse nível Nem uma moto Que o pessoal diz Que é popular E que é mais barata Eu garanto pra você E você que já é nossa gente Você já sabe Você pode dar o testemunho É verdade Pessoal Essas motos aqui Sai muito O pessoal gosta dessas motos Olha lá Olha lá fora Tem moto lá fora Olha lá Pessoal Vem com as clássicas Olha lá São motos que não Aquela lá é um bonivário Não para no showroom Qual mais do nosso temanho André Que você quer falar Speed Twin Speed Twin Speed Twin É a nossa moto Racing Com carinha de clássica Racing Essa moto aqui Elas são derivadas Da época das Café Racer Que o pessoal Fazia as adaptações Das motos Pra andar mais forte Pra andar mais rápido Então ela tem várias Características de motosport São rodas de liga leve Olha o tamanho Do disco de freio Dessa moto Pega quase a roda toda Olha que coisa linda Doida Ela tem um poder de frenagem Muito grande Por que? Porque ela tem uma potência Muito grande Uma moto dessa Tem 100 cavalos Então assim É cavalo pra caramba É muito forte a moto E ela é uma moto Muito divertida Uma moto legal Pra você acelerar Fazer curva Você quer aumentar A adrenalina no passeio Essa moto É ideal Speed Twin 1200 cilindradas 100 cavalos Também duas cores maravilhosas Olha só que linda Valor dessas motos Vamos conferir aqui Manel 63,990 Pessoal é bom que vocês param aqui E dão uma olhada Até nas especificações Que tem bastante informação Para o vídeo É isso aí Se quiser depois A gente também disponibiliza Esses arquivos em pdf Pro teu público Maravilha 63,990 Uma moto 1200 Com 100 cavalos E esse visual maravilhoso Que você está vendo Fora as cores Eu vou trocar a minha brita Gente Vamos lá Vamos deixar isso aqui Pra depois Essa aqui Vai ter um comentário final Essa que ficou Pra depois Essa daí É a cereja do bolo Cereja do bolo Pessoal Espera aí Tem aqui Manel Duas motos Também 900 cilindradas Deixa eu ver Deixa eu marcar ela Essa aqui é a T100 Essa aqui é uma Speed Twin A primeira aqui Speed Twin Pessoal E a T100 É aquela do lado dela Ah tá A T100 é essa aqui Pessoal Pessoal Olha cada moto Uma mais linda que a outra É isso aí Diferença das duas A Speed Twin Um pouco mais esportiva Também Ela é derivada Daquela última Speed Twin Que nós falamos ali Roda de liga leve Um pneu mais esportivo Então uma moto Com uma potência legal Que é uma moto Mais pra acelerar Pra se divertir Pra fazer curva Enquanto a Bonneville Você tem uma moto Com um pouco mais de conforto É o que a gente tem Mais próximo De uma Custom Aqui no Showroom hoje É a Bonneville Você já ficou com uma dessas Um tempo que você viu Que essa moto é uma moto Muito confortável É verdade Além do visual Clássico E o banco dela é maravilhoso O banco dele é largo Esse banco Que proporciona bastante conforto Em viagem Tudo que você precisar Essa moto te oferece Muito legal Que legal pessoal E os valores dela Abraço Arcão Os valores dela 56,490 Aqui na T100 Mostra aí pro pessoal Pessoal Isso aqui é importante Opa Deixa eu arrumar aqui Meu gimbal Meu gimbalzinho Opa Aqui pessoal 56 Não 56,490 Isso Certo E aqui Essa aqui é a Clássica de melhor Custo-benefício O valor mais barato De clássica Que eu tenho hoje 54,490 Speed Twin Tenho pronta entrega As duas 900 cilindradas 900 cilindradas 65 cavalos As duas Uma moto deliciosa Uma moto incrível mesmo O pessoal É bom vocês ligarem aqui Pra falar com um dos vendedores Ou com o André mesmo Porque essa questão de valor Ainda tudo isso que está sendo falado Dá pra ajustar Dá pra conversar Dá pra negociar Tem bastante coisa Se você não é de hoje Com o teu público ali Que o pessoal que ligar Que se identificar Que veio do teu canal Vai ter uma condição diferente mesmo Pessoal Quanto de valor Às vezes numa negociação Nós vamos fazer um negócio E não é de mentira É uma coisa que vai valer a pena mesmo Exclusivamente pro teu público A gente já fez esse compromisso Tá aí sim Agora vamos pra cereja do bolo Turma Cereja do bolo Vamos ver Ah Tinha que ser A Bobber É a Bobber Você lembra que você fez alguns testes ride Tem vídeo Eu lembro Fazendo testes ride na Bobber A Bobber Mané Por que que é a cereja do bolo Eu desafio alguém Me falar Uma moto Que tem no mercado Pronta Que vende pronta Com visual Deixa eu focar o visual Pessoal Realmente Essa moto aqui Ela desperta a atenção das pessoas É virar Quebrar pescoço Pessoal Você passa Quebra pescoço Olha que bonito Todo mundo olha É o tipo de moto Mané Que você para no posto Pra abastecer O pessoal fica perguntando Onde foi que você reformou a moto Onde que você fez a adaptação Por que O estilo Bobber As pessoas gastam muito dinheiro Pra fazer uma adaptação nas motos Então é muito comum Você ver o cara Que pega uma Uma Shadow Uma moto custom Uma Vulcan Você vai ver o que for E adapta ela Faz uma adaptação Pra ela virar Uma Bobber E aqui você tem uma moto Que vem pronta De fábrica Homologada Prontinha pra você fazer O emplacamento Sem ter que passar Por nenhum tipo de Processo de vistoria Nada A moto tá pronta Ela é monoposto Tem gente que não pode Que a mulher Não deixa ali Que tem que passear É o meu caso Eu não poderia ter uma dessa Com minha esposa ficar brava A não ser que ela tenha uma igual Mas cara É uma moto Que chama a atenção Uma moto linda de visual E super confortável Você já andou Você pode dar o testemunho também Andei 1200 também 1200 cilindradas Uma moto incrível Incrível Tanto no visual Quanto na pilotagem Tudo Essa é uma outra coisa O pessoal que gasta uma grana Pra deixar essas motos assim Como eu mencionei agora Muitas vezes não tem uma moto Com ciclística legal E aqui você tem uma moto Que você já andou Ciclística fácil Gostosa Uma moto que Não é uma moto Não parece uma moto adaptada Até porque ela não é E quem faz uma moto adaptada Às vezes o cara tem uma moto Mais difícil de fazer curva Uma moto que freia menos Então aqui você tem tudo O melhor dos mundos Tá aqui ó Uma moto customizada É customizável Porque dá pra fazer um monte De coisa nela aqui ainda Mas né Pessoal é até gostoso Ouvir o André falar Porque ele fala E passa emoção E você percebe Que não é uma emoção De vendedor É uma emoção verdadeira Pessoal É isso aí Olha que moto bonita Beleza E esse valorzinho aí André É o seguinte ó Bob Você não vê em showroom De concessionária É dificílimo Nós conseguimos mais essa Porque nós vendemos Três no mês passado Conseguimos mais essa unidade Junto atrás Então assim É raro eu ter uma moto Dessa disponível no showroom Tá Você Pessoal O teu público aí Pode procurar É difícil mesmo Dessa moto zera E eu tenho ela Pronta entrega Pra ser do teu público Aqui Vamos mostrar o valor dela Aqui Vamos Vamos lá Aí pessoal Por meia Nossa Não tá caro Por meia Cinco Quatrocentos e novento O melhor custo benefício De moto clássica É na Triumph Não tem igual Pessoal A Triumph Eu falo Eles vão Esse conglomerado De concessionária Que tá aqui Vai ser dominado Pela Triumph Mané Deixa eu só falar Uma conglomeridade Que você vai colocar Todas essas motos Que você viu O pessoal tá falando Ah estão falando Que vai fazer coisa diferente Mas vai ligar lá Não é nada Então eu vou me comprometer Que eu vou falar o seguinte Não tem tá Nada disso Teu público ligou Se identificou Nós vamos dar a moto Emplacada e documentada Fecha negócio com a gente Vou dar a moto emplacada E documentada Quer mais um benefício Primeira revisão Primeira revisão Por nossa conta O cara não vai gastar Para emplacar a moto Não vai gastar Na primeira revisão Estou me comprometendo Com o teu público Só se identificar Gente Eu acabo ficando até Meio que Emocionado Constrangido E surpresa Porque o André me pegou De surpresa Não sabia que ele ia falar isso Era isso que a gente Ia fazer pelo telefone Eu já tinha combinado Muito bacana Mas as vezes fica aparecendo Aqui Se você quer que a gente liga E não vai fazer nada Faz para todo mundo Chegou aqui Viu no Mané Só avisar que o Mané Não tem Não tá anunciado Você tá vendo Nós vamos dar a moto Documentada Não vai gastar um centavo Para documentar E a primeira revisão Por nossa conta Pessoal Pessoal É oportunidade Final do ano Tá aí É o Papai Noel Antecipado Aqui ó Você vem gravar a entrega Né Mané Vem gravar Eu venho gravar a entrega Turma Só avisar o Andrézinho Aqui ó Ou qualquer equipe Da Triumph Fala Ó eu quero que o Manuel Vem pra gravar A gente faz esse conteúdo No canal A recordação Né É muito gostoso Beleza E a gente fica muito feliz De participar Viu Mané Beleza pessoal Ó tá vendo Então tamo aqui na Triumph Obrigado André Valeu É isso aí Pessoal ó Fechando o vídeo Vocês viram aí As oportunidades Eu fico Eu fico assim Satisfeito De estar num lugar Onde a gente tem Condições de oferecer Para o público E para os colegas Benefícios né Condições vantajosas Então é isso aí Ó o vídeozinho Já tá ficando grande Vamos ficando por aqui Dá um pulo aqui na Triumph Conversa com a galera E quem sabe No final do ano Você tá com a tua Clássica Na garagem Galera Então ó Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Fechou Fechou E aí Tchau